Aproveitar que já estamos aí falando de planilhas, né? Responde essa para mim, então. Com base na figura do LibreOffice Calc 5 ao lado, considere que o usuário digitou na posição de célula A4 o seguinte. Igual menor, abre parênteses A1, 2 pontos, E3, ponto e vírgula 7, fecha parênteses. E logo após, pressionou a tecla Enter. Qual o resultado da fórmula na célula A4? Letra A, 1. Letra B, 2. Letra C, 3. Letra D, 6. Letra E, 7. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a resolução. O que faz essa função, né? A função menor, ela possui dois argumentos, onde o primeiro argumento da função menor é um intervalo de dados, que no caso aqui, indicou A1, 2 pontos, E3, que significa da célula A1, vou colocar aqui um pontinho na parte superior esquerda, até a célula E3. Aqui, ó, a célula E3, vamos colocar um pontinho na parte inferior direita da célula E3. E agora vamos ligar os pontos partindo de A1 até E3 e E3 até A1, na forma de um retângulo. O que vai entrar dentro desse retângulo é o intervalo indicado por A1, 2 pontos E3, isto é, A1 até E3. Esse é o primeiro argumento da função menor. O segundo argumento da função menor, que é aqui de 7, indica qual o menor valor eu desejo como resultado. Quando eu coloco 7, isso indica que eu quero o sétimo menor valor deste intervalo. Observa, 7 significa que eu quero o sétimo menor valor deste intervalo. Mas lembrando que se houverem valores repetidos, eu não posso ignorar. Quer dizer, eu tenho que lembrar que se tiver qualquer tipo de valor repetido, tem que constar na minha sequência de contagem em busca do meu sétimo menor valor. Então vem comigo, qual é o primeiro menor valor? Vamos começar aqui da esquerda. O primeiro menor valor é o 1. Qual é o segundo menor valor? É o 1 também. Qual é o terceiro menor valor? É o 1. Qual é o quarto menor valor? É o 1 também. Qual é o quinto menor valor? É o 1. Qual é o nosso sexto menor valor? É o 1. Qual é o nosso sétimo menor valor? É o 2. É o 2. Percebe que o primeiro menor é 1, o segundo é 1, o terceiro é 1, o quarto é 1, o quinto é 1, o sexto é 1. O sétimo menor valor é 2. Então o resultado final para a nossa questão é 2. Porque se houverem valores repetidos, eles devem constar na nossa sequência de contagem em busca, nesse caso, do nosso sétimo menor valor. Por isso a resposta aí foi 2. Então agora, quando a gente voltar na questão, pessoal, a resposta é a nossa letra B de Brasil, 2, o gabarito dessa questão. E sempre lembrando que além da função menor, existe também a função maior. Se a função fosse maior, aí seria o sétimo maior valor. E eu também teria que começar a contagem aí a partir do maior, levando em conta que se houverem valores repetidos, tem que constar, né? E aí E aí E aí